Bora repercutir a noite perfeita pro Atlético Mineiro, mais uma vitória, dessa vez no Castelão, 2x1 em cima do Fortaleza. Os gols do Galo marcados por Diego Costa no primeiro tempo e Hulk no segundo tempo. O Romarinho descontou no finalzinho, o Atlético Mineiro passou pelo Fortaleza e é finalista da Copa do Brasil com placar agregado de 6x1. 4x0 em Belo Horizonte, 2x1 em Fortaleza. E além de continuar sonhando com o título, o Atlético Mineiro ainda conseguiu. Garantir 23 milhões de reais, que é o prêmio prometido pela CBF ao vice-campeão. O campeão fatura 56 milhões de reais e o Cuca ainda conseguiu poupar alguns titulares. O Hulk, por exemplo, só entrou no decorrer da partida. Por outro lado, o Diego Costa e o Vargas, que precisavam um pouquinho mais de ritmo, fizeram a partida como titular. Com o gol anotado nessa quarta-feira, o Hulk se isolou na artilharia da Copa do Brasil, deixando o São Paulino Rigoni pra trás. E antes de mudar de assunto, só fazer o registro da excelente campanha do Fortaleza, que nunca havia chegado a uma semifinal da Copa do Brasil e da reação do torcedor do Fortaleza, que mesmo depois da derrota, não deixou o estádio e cantou a plenos pulmões pra festejar a boa fase do time.